Em outra cidade do Vale do Aço, a Polícia Militar prendeu uma das lideranças do tráfico de drogas no Alto do Esperança pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e violação de domicílio. Durante a operação foram levantadas informações sobre o crime de tráfico em uma residência dessa localidade, Alto Boa Esperança, em Patinga. Ao chegar ao local, os militares visualizaram o suspeito com uma arma em punho, pulando o muro da residência da denúncia sentido ao beco da rua Anis. Porém, ele foi cercado. Após perceber que estava encurralado, o homem invadiu uma casa, mas foi perseguido e preso. Foram apreendidos uma pistola 9mm, 75 munições do mesmo calibre, 3 carregadores e um celular. O suspeito, de 33 anos, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.